Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Como você acha que seria a sua vida caso morresse? Mas não morresse de verdade, ou melhor, levasse uma vida tipo um zumbi e a partir daí só conseguisse consumir carne humana para sobreviver. Essa é a temática de Santa Clarita Night, a série de hoje aqui no canal. É casual. Santa Clarita vomita uma bola estranha e depois daí só consegue comer carne humana, o que acaba sendo um problema para toda a família. Então vem comigo conferir curiosidades de mais essa série e tudo, como você já sabe, livre de spoilers. A série é estrelada pela atriz Drew Barrymore, que você já deve conhecer de muitos papéis no cinema, como quando ela fez A Pequena Garotinha no filme ET, O Extraterrestre, um dos clássicos do cinema. Além do remake de As Panteras, em que ela ficou também bastante conhecida, e muito mais. A série girou polêmica em uma de suas campanhas publicitárias veiculadas na Alemanha. Tudo porque apresentou um outdoor com um dedo humano fatiado como se fosse um currywurst, um popular prato do fast food alemão. Mais de 50 reclamações foram feitas, alegando que a publicidade estava induzindo à violência e ao medo, especialmente em crianças. Alguns dias depois, a Netflix encerrou a campanha e removeu todos os materiais de divulgação. Os restos humanos que a Sheila come durante a série foram feitos de vários itens, incluindo chicletes, maçãs desidratadas, pasta de beterraba, macarrão e bolo umedecido. Lembrando que todos esses itens não possuem carne realmente, já que a atriz é vegetariana. Em uma determinada cena da segunda temporada, o ator Nathan Fillion, que faz o Gary West, filmou suas cenas sem os atores. Ou seja, o ator teve que se concentrar muito para que na hora parecesse que ele realmente estava conversando com um outro personagem. Sendo que, na verdade, ele estava gravando suas partes completamente sozinho. Eu falei no início do vídeo sobre a Drill, que faz a protagonista, mas seus coadjuvantes precisam ser mencionados. Como o Timothy Olyphant, que faz o marido dela, é tão bom quanto. E ainda encontramos participações especiais, como a de Portia de Rossi, que fazia a Rats Development, e do Nathan Fillion, que já participou de Castle. Um dos lances mais legais da série é a leveza com que tratam aquele malabarismo de um casal que, de repente, se torna serial killer e precisa decidir quem merece virar alimento ou não. Ao mesmo tempo que precisa manter a filha rebelde na linha e o casamento de pé. No fim das contas, Santa Clarita Dike nos mostra uma abordagem diferente sobre zumbis. Nada parecido com o que é visto em séries como The Walking Dead. Na real, busca um meio termo, mostrando partes assim, bem gore, bem ensanguentadas, com litros e litros de sangue. E outras bem fofinhas, com a personagem da Drill lutando para manter o seu lado humano e a família unida. E aí, já assistiu a série? Conta aqui nos comentários o que achou da série. Aproveita para dar aquela força e deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu. E nos vemos num próximo vídeo.